E aí 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 Não, 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 não. Agora, uma nova Viola, eu tenho certeza que falamos que uma vídeo sequel mesmasibiades uma coisa mais nova feita com o nosso vilão este tipo não é só equipamento Eu vou fazer a dúvida, eu vou fazer o que deixa eu dar. A dúvida do nome daüy childe eu vou fazer a dúvida. Não dá para mim porque eu estou falando aqui. Toda coisa aqui é a dúvida, eu vou fazer a dúvida. E, eu vou fazer a dúvida. E você vai fazer a dúvida, eu vou fazer a dúvida. Eu vou fazer a dúvida, você vai te dar a dúvida. Você vai fazer um pouco mais até que vem com a dúvida. Conceder a dutas e vai cabeça. Não, não está? O que você quer ter me hoje? Eles são da hot box. A hot box green here? Não há nem? Mostra o que você não sabe. Então você vê no editor. Você tem hot box! Não sei se alguém não sabe o que você vai fazer? Então você não pode ver isso? Não pode ver isso, estou quando dizendo. Quando a gente não está ouvindo, se não ficar ouvindo, não não. Vamos lá, vamos lá. Não pode ter ninguém para os maus filhos. Não vai ser mais mal. Não vai ser mais mal, não vai ser mais mal. Não vai ser mais mal. Aham! O que é que você quer dizer? Não vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. Como é que você vai fazer? Você tem um canado de ver com o cara?